Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, santa, vida, vale o mundo se admira O Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, pra mim, Brasil Abre a multida do passar Tirar o preto, você vai Bota o recorro, vou colocar Brasil, Brasil Brasil, Brasil Brasil, Brasil Deixa Cantar de novo pro amor A memória nos da rua Que pode alcançar o meu amor Quero Vendo dessa dona caminhando Pelos amores amastando O seu destino retalto Brasil, Brasil Brasil, Brasil Bê, 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 ô Ouvir essas pontes murmurantes Onde eu mato minha sede E onde a lua vem brigar Esse Brasil vem brigando É o meu Brasil, brasileiro Terra de samba e pandeiro O Brasil, pra mim O Brasil, terra boa e gostosa Da morena cestrosa De olhar indiferente O Brasil, santa vida Para o mundo me admirar O Brasil, no meu amor Terra de vós, meu Senhor Brasil, pra mim Brasil, vós Brasil, Brasil Brasil, vós Brasil, pra mim Brasil, vós Brasil, pra mim Brasil, Brasil Brasil, pra mim Brasil, vós Obrigada. 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 Aplausos. Aplausos. Poderei cometer injustiças, por isso quero que todos se sintam presentes no meu coração, mas eu quero saudar o fundador do Conselho para o Mundo Futuro, Jacob von Peck School, a senadora de Assuntos Científicos, Gerlinde Mundellac da Itália, Maria Grazia Mabutini, saudar a embaixadora de Cuba, Maria Esther, aqui representando o povo irmão de Cuba. Quero saudar também aqui a presença do embaixador do Brasil, na Alemanha, embaixador Everton Vargas. Quero dizer também que estou muito emocionado, emocionado com esta solidariedade. Eu não tinha assistido o filme sobre a experiência de segurança alimentar na minha cidade, em Belo Horizonte, e também muito emocionado com o carinho das pessoas, com a música aqui apresentada, que como muitas pessoas sabem, é uma espécie de hino nacional popular no Brasil, que é a música aquarela do Brasil. e todas as vezes que ela toca, ela toca também as fibras mais íntimas da alimentar e nutricional de Belo Horizonte. Eu recebo, em nome de todas as pessoas que trabalharam conosco neste programa, lembrando sempre que todas as conquistas na vida são conquistas coletivas, compartilhadas. E aqui eu quero compartilhar, portanto, também esse momento com a nossa assessora para o Fome Zero, que hoje está conosco no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que esteve conosco também na implantação da lei que instituiu a Secretaria Municipal de Abastecimento Alimentar em Belo Horizonte. E hoje é, portanto, compartilhar com todas as pessoas que estiveram conosco, a pessoa da nossa companheira, amiga, assessora Adriana Aranha. O interior de Minas Gerais, terra do saudoso Betinho, do Herbert de Sousa, que desempenhou um importante papel na mobilização da sociedade brasileira contra a fome, me colocaram em contato com o flagelo dos retirantes que fugiam das secas e da fome em busca da sobrevivência. Testemunhei os grandes olhos negros parados de fome, registrados pelo escritor brasileiro José Lins do Rego em seu romance Pedra Bonita. Sofri ao ver amigos condenados à falta de oportunidades para continuar os estudos e desenvolver plenamente seus potenciais humanos. Felizmente, em minha trajetória, tive a oportunidade de tomar parte em iniciativas que melhoraram a vida das pessoas mais pobres do Brasil. Como vereador, fui relator da lei orgânica do município, na qual inserimos o direito à segurança alimentar para o cidadão belo-horizontino. A frente da Prefeitura de Belo Horizonte, entre 1993 e 1996, instituímos a Lei 6352, que criou a Secretaria Municipal de Segurança de Abastecimento Alimentar, e pudemos, então, contribuir para o momento inicial das políticas de segurança alimentar e nutricional no município de Belo Horizonte. O trabalho que realizamos foi o resultado da dedicação e compromisso de um grande número de pessoas com a população pobre e vulnerável da cidade. Homenagei todas elas, lembrando aqui Maria Regina Nabuco, grande parceira da implantação da Secretaria Municipal de Abastecimento e das políticas de segurança alimentar e nutricional. Maria Regina foi a secretária, a primeira secretária, e ela mais está entre nós hoje. O trabalho realizado em Belo Horizonte foi orientado pelo imperativo ético de garantir o direito mais básico da pessoa humana, o direito à alimentação adequada. Esse é um direito fundamental, indissociável do direito à vida, em sua acepção mais ampla, concreta e capacitadora do exercício dos demais direitos sociais. Desenvolvemos em Belo Horizonte, desenvolvemos em Belo Horizonte, diversas iniciativas pioneiras, visando promover a segurança alimentar e nutricional da população pobre. Uma ação importante foi a implantação dos restaurantes populares, iniciada em 1994, iniciada em 1994, permitindo o acesso a refeições de qualidade por um preço simbólico, menos de 40 centavos de euro. Desde então, foram inaugurados em Belo Horizonte mais dois restaurantes populares, já há um quarto pronto, e distribuídas cerca de 14 milhões e 800 mil refeições. inspirado nessa experiência, o governo federal, sob a liderança do presidente Lula, passou a apoiar a construção de restaurantes populares em diversos municípios do Brasil a partir de 2004. Hoje, já são 69 em funcionamento. Dentre outras ações em Belo Horizonte, destaco ainda o programa Abastecer, de comercialização da produção de alimentos de agricultores familiares para a população de baixa renda e as feiras e mercados populares. constaram com grande satisfação que a experiência de Belo Horizonte gerou frutos em âmbito nacional. Sob a condução do presidente Lula, obtivemos muitos avanços. Em janeiro de 2004, foi criado o Ministério do Desenvolvimento Social em Combate à Fome, onde estamos desde a data de sua fundação. Uma grande conquista, na linha do que fizemos em Belo Horizonte, é a institucionalização do direito à alimentação no Brasil. em 2006, promulgamos a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Estamos agora mobilizados para inserir em nossa Constituição o direito humano à alimentação adequada, para alimentação também que seja saudável, vinculando o direito à alimentação, à preservação do meio ambiente. No âmbito da estratégia Fome Zero, o combate à fome e à pobreza se aliam com a promoção do desenvolvimento, articulando a ação de diversas áreas de governo e da sociedade civil. Uma das principais iniciativas é o Programa Bolsa Família, Programa de Transferência de Renda, criado em 2003, que promove o acesso a alimentos e o atendimento de outras necessidades básicas e contribui para romper o ciclo histórico de reprodução da pobreza entre gerações. O Bolsa Família, que atende hoje mais de 12 milhões de famílias pobres, aproximadamente 50 milhões de pessoas no Brasil, articula-se, por sua vez, com outras políticas para o acompanhamento dos beneficiários do Programa, oferecendo apoio às famílias e auxiliando na inserção no mundo do trabalho. Outras ações fundamentais da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional são o apoio à agricultura familiar, por meio de crédito e garantia de compra da produção, implantação dos restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos e oferta de alimentação escolar gratuita e de qualidade para os alunos do ensino público. Essa rede de programas e políticas, estruturada de forma a integrar a superação da fome e da pobreza, com a promoção do crescimento sustentável, vem produzindo importantes resultados. Entre 2003 e 2008, 19,5 milhões de pessoas no Brasil deixaram a extrema pobreza e a desigualdade diminuiu fortemente. Em 2005, atingimos a meta do milênio de redução da extrema pobreza. O governo brasileiro adotou, para si, metas mais ambiciosas, redução da extrema pobreza a um quarto do que tínhamos como pobres em 1990 e erradicação da fome até 2015. Encerro destacando que o atual nível de produção mundial de alimentos não justifica que cerca de um bilhão de pessoas na face da Terra sejam submetidas diariamente ao flagelo da fome e da subalimentação. Não temos escassez de alimentos. O que temos é a injusta distribuição da riqueza e dos alimentos. Desse modo, devemos nos comprometer com o esforço solidário de redução da fome e da desnutrição do mundo, na perspectiva sempre de superarmos o flagelo da fome em todo o planeta. Considero que o Brasil vem fazendo sua parte, tanto internamente quanto no plano internacional. Temos mantido um forte intercâmbio de cooperação técnica com os povos e países irmãos da América Latina e do Caribe, da África e de outras regiões. Superar a fome e a miséria é um desafio a ser vencido por toda a humanidade. O que somente será possível com a cooperação e o compromisso solidário de governos, organismos multilaterais e entidades da sociedade civil. O volume de recursos empregados pelos governos para fazer frente à crise econômica mundial da ordem de trilhões de dólares, injetados especialmente nos bancos, nos mostra que o problema para a erradicação da fome não é a falta de recursos, mas a decisão política. De qualquer forma, apesar dos grandes desafios, nós estamos avançando. O que nós estamos realizando no Brasil mostra que é possível superar a fome e a miséria extrema. Mas nós temos também consciência de que temos um longo caminho pela frente. O Brasil é um país que acumulou, ao longo da sua história, uma enorme dívida social com o seu povo, com os negros, com os índios, com os pobres. Mas nós estamos empenhados em resgatar essa dívida, como estão fazendo outros países e povos do mundo. Eu termino então citando duas personalidades mundiais que aqui hoje já foram lembradas. Eu termino lembrando Mahatma Gandhi, que dizia sempre na perspectiva da responsabilidade pessoal de cada um de nós. Dizia Gandhi, façamos em nós as mudanças que cobramos nos outros. E dizia também, chame os outros, convide os outros. Se os outros não respondem ao seu chamado, vá sozinho, vá sozinho e faça a sua parte. E na linha de Gandhi, discípulo de Gandhi, o pastor Martin Luther King, falando sobre a questão racial dos Estados Unidos. Nós não somos o que queremos ser. Nós não somos ainda o que vamos ser. Mas graças a Deus, não somos mais o que éramos. Nós estamos a caminho. E este encontro aqui, esta solidariedade, é um marco, um encontro de pessoas comprometidas com esta causa. Nós estamos a caminho de um mundo melhor. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.